Esteve décadas na minha memória O poema que agora decidi cantar Porque também conta parte da história Dessa maldita guerra dita de um tramar Decidiram chamar-lhe Guerra do Ultramar Aqueles que então mandavam em Portugal E ai daquele que ousasse pronunciar O verdadeiro nome Guerra Colonial Para lá milhares de jovens a viar Sem direito a decidirem seus destinos Do mal que outros fizeram-os condenar Na flor da juventude quase menino Foi uma guerra feita com miliciais Por cabos soldados alferos e furiéis Tratados como lixo, não como humanos Por alguns chicos protegidos dos portéis Alguns comandantes com tal descaramento Senhores da guerra, cruéis e desumanos Aguentavam-se no aquartelamento Mandando para a guerra só os milicianos Eles eram profissionais de carreira Milhares de jovens foram mas não voltaram E quantos milhares de estudiados E muitos casos que eles nunca comentaram Porque tais azares não foram registrados São os surdos vítimas de arrebentamentos E milhares de afetados psiquicamente A quem negaram ajuda e tratamentos Desde que voltaram inapolavelmente Para estes nem cura nem misere os tostóis Porque quem manda acha que são mentirosos Para combatentes de quartel e galóis Os senhores do poder já são generosos Os ex-combatentes que conseguiram voltar Vinha naturalmente muito revoltado Mas a pida amiga para nos acalmar Fazia-nos proteção para todos os lados E um ex-combatente já na sua terra Que com a revolta começasse a compor Dizendo por exemplo verdades da guerra Depois da guerra e a morar nas maslouras Que ardam todos no inferno mais profundo Quantos àquela guerra nos obrigaram E com eles outros senhores deste mundo Que só desgraças e mais guerras portaram Que ardam todos no inferno mais profundo Quantos àquela guerra nos obrigaram E com eles outros senhores deste mundo Que só desgraças e mais guerras portaram Sagal, norte de Moçambique 1968-1969 A guerra vivida por dentro Música e letra de António Barateiro Ex-Furriel Miliciano Arranjos musicais e composição Com a colaboração de Walter Vieira Ex-Furriel Miliciano Este trabalho é dedicado a todos Que nas três frentes de guerra colonial Angola, Moçambique e Guiné Como eu Sofreram na pele Os horrores daquela maldita guerra Com especial relevo Para os meus ex-camaradas Da Companhia de Artilharia 2371 E Batalhão 2846 Que a meu lado Durante mais de dois anos Deixaram naquela terra longínqua Sangue, suor, lágrimas Os melhor anos da sua juventude E até a saúde que jamais recuperaram E ainda Há memória dos ex-camaradas Que foram Mas infelizmente não voltaram Com a eterna saudade E a mais profunda e sentido homenagem António Barateiro E aí E aí Obrigado.